Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou fazer unboxing e review da maquininha de cartão de crédito do Mercado Pago Uma das melhores maquininhas de cartão do mercado Mas antes de fazer o unboxing e review, já vou soltar um descontão pra você também comprar sua maquininha de cartão Essa daqui é a Point E Essa maquininha custava mais de 400 reais e você vai poder comprar ela hoje Com o link que tá aqui na descrição por apenas 236 reais Não perde essa oportunidade porque essa maquininha aqui, ela vem com plano de dados gratuito e Wi-Fi Ela não depende de celular Eu vou mostrar daqui a pouco tudo pra vocês, mas vou soltar primeiro aqui a promoção de 236 reais Frete de graça, 12 vezes sem juros, você vai poder comprar ela sem juros e até 12 vezes no cartão de crédito E ainda vai levar 3 anos de garantia Não perde essa oportunidade, o link tá na descrição Aproveita, compra agora porque eu não sei até quando vai durar essa promoção Bom, agora eu vou mostrar pra vocês essa maquininha incrível Então, vem comigo Vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês agora a maquininha de cartão, a Point E Essa maquininha aqui, ela é muito legal porque ela não depende de celular Ela vem com plano de dados gratuito e Wi-Fi Bom, a entrega dessa maquininha foi muito rápida Demorou 3 dias depois que eu efetuei a compra pra essa maquininha chegar Bom, eu vou abrir aqui Pra mostrar tudo pra vocês Então pessoal, essa daqui é a embalagem da Point E Essa maquininha é muito legal porque ela não depende de celular Ela vem com plano de dados grátis e Wi-Fi Olha que legal Agora você pode oferecer 12 vezes sem acréscimo no crédito Com as principais bandeiras do mercado Sem aluguel nem taxa de adesão Isso é muito bom né pessoal E aqui ela veio lacrada E eu vou abrir agora pra mostrar essa super maquininha pra vocês Tcharam Ó, aqui veio o chip Na verdade só a capinha do chip né O chip eles já colocaram aqui dentro Aqui ó, como vocês podem ver Tá aqui ó, o chip Esse chip aqui ó, não precisa recarregar Ele é de graça tá É totalmente de graça, não tem mensalidade Essa daqui é a nossa maquininha, muito bonita Olha só Aqui a gente tem a capinha dela Esse papelzinho aqui tem algumas especificações técnicas Alguns detalhes dos botões E tudo mais Aqui a gente tem Um guia com descrição do produto Os primeiros passos pra gente configurar a maquininha Algumas perguntas frequentes Recomendações de uso e especificações técnicas Vamos ver o que tem mais aqui dentro da caixa Bom, aqui a gente tem o carregador E por fim A bateria Vamos colocar aqui Vamos encaixar a bateria Tirar esse selo Agora eu vou colocar aqui A tampinha E pronto A nossa maquininha está completa Desse lado aqui A gente tem uma entrada R2 Não, RS232 E desse outro lado USB Que é por aqui Que a gente vai usar Esse carregador aqui Nessa porta Ou você pode também Carregar diretamente No computador Vou fechar aqui E isso daqui é tudo que vem nela Tá, pessoal? Aqui um Um papelzinho com especificações técnicas Um guia rápido O carregador O chip E agora a gente vai ligar A maquininha Fazer a configuração, né? E logo em seguida Eu vou fazer um teste aqui Uma venda teste Para mostrar para vocês Primeiro eu vou tirar Esse selo aqui Que deixou a maquininha Ainda mais bonita E agora eu vou ligar Para ligar a maquininha A gente tem que apertar Nesse botão Que está aqui em cima Segura ele por 3 segundos E pronto Já está ligando Como vocês podem ver De cara aqui A tela já mostrou É colorida E daí agora ele está Iniciando Primeiro a gente vai fazer A primeira configuração, né? Que vai demorar um pouquinho Mas depois que For feita essa configuração Não vai mais Passar por esse processo Agora ele pediu Depois que eu liguei O tipo de conexão Eu vou colocar aqui Chip de celular Conectando com a rede De telefone celular Conectando com o mercado pago E iniciando Então pessoal A maquininha já está Pronta para uso Aqui a gente consegue ver A rede dos dados A bateria Aqui a gente pode Digitar o valor da venda Vou fazer uma venda teste Aqui para mostrar para vocês De 5 reais Ah! Esqueci de falar A maquininha já vem Configurada com a sua conta A conta que você Efetuou a compra Tá pessoal? Então ela já está pronta Para usar É só digitar O valor E efetuar vendas Eu coloquei ali 5 reais Vou inserir aqui O cartão de crédito Que é aqui embaixo Ele também tem taxa Tá pessoal? Então vocês podem Passar aqui também Ou colocar aqui Se for chip Aqui embaixo Pronto Inseri o cartão Então eu coloquei ali 5 reais Pressionei o botão verde E agora pediu aqui para mim É o meio de pagamento Se vai ser crédito Ou débito O cartão que eu inseri aqui Ele é crédito Então eu vou pressionar Opção 1 Perguntou se o pagamento Vai ser à vista Ou parcelado Eu vou colocar à vista Opção 1 Selecionado Mastercard E agora ele pediu Para me digitar a senha Depois que eu digitei a senha É só confirmar no verde Processando o pagamento Por favor Espere E olha só Foi muito rápido Pagamento aprovado Valor 5 reais Ele perguntou Se eu quero fazer Uma nova venda Ou se eu quero enviar O comprovante Do meu cliente Por SMS Então eu posso pressionar Aqui o 2 E digitar o número Do celular do cliente Legal né pessoal E para sair dessa tela Eu posso pressionar Aqui na opção 1 De uma nova venda Daí a gente tem O F1 Código de referência O F2 Operações Daí eu consigo fazer o que? Eu também consigo Tudo aqui pela maquininha Tá pessoal Efetuar a venda Devolver o pagamento Estorno né Tudo pela maquininha Eu não dependo De um celular Porque aqui Ela tem um chip Com dados gratuitos Que eu não preciso pagar Para utilizar esses dados E ela também se conecta A rede Wi-Fi Então por isso Que eu não dependo De celular Eu dependo do celular Apenas para transferir Esse valor Para a minha conta Corrente ou poupança Apenas para transferir Todas as minhas vendas Para o banco Mas eu não dependo Do celular Para absolutamente Nada Em relação a vendas E eu posso fazer o estorno Eu vou mostrar aqui Para vocês Como que faz Então a gente vai ter Que no F2 Que é onde estão as opções Você vai na opção 1 Que é último Últimos pagamentos E aqui você tem Os pagamentos Eu acabei de fazer Marca o horário A data O status Das minhas vendas Então essa daqui Foi a minha última venda Que eu mostrei para vocês Não é de 5 reais Ali tem o horário A data Tudo certinho Então eu vou No F1 Que é operações Se eu quisesse Olhar outras vendas Eu apertava aqui Nessa setinha Tá Eu vou no F1 Para ver o que eu posso fazer Eu posso atualizar Status Devolver pagamentos Reenviar o comprovante Ou sair Eu vou devolver Esse pagamento Tem certeza? Sim Conectando com o mercado Pago Devolvendo o pagamento E pronto pessoal Você devolveu o pagamento Olha só É muito fácil Muito legal Essa maquininha aqui Porque você não depende De celular De absolutamente nada Nem de rede O plano de dados Vem grátis Para você poder utilizar Ela em qualquer lugar Você não vai ficar Na mão com essa Maquininha aqui Porque ela se conecta A todas as operadoras E você pode Efetuar aí As suas vendas Com mais facilidade E em qualquer lugar Então eu mostrei aqui A maquininha para vocês Aqui a gente passa A tarja Aqui a gente passa O chip Aqui a gente pode Carregar Ela passa As principais bandeiras Como Mastercard Visa Elo E várias outras Bandeiras Que eu vou deixar Aqui na descrição Para vocês Eu curti muito Essa é uma das melhores Maquininhas Uma das maquininhas Pro Do mercado Pago E você pode Comprar ela Muito barato Porque ela está Na promoção Apenas R$236 Não perde a sua oportunidade O link está na descrição Se você tiver Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu vou te responder E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Até a próxima Tchau